Ô, Mike, vambora! Não, Mike, vambora, ué! Gente, pera, eu tô cansado! Você tá cansado de quê? Você só colocou chuteira até agora? Vambora, vambora! É, colocou chuteira até agora, vambora, vambora! Gente, essa chuteira aqui é pesadíssima, viu? E super sem graça, eu colocaria uma luzinha ou neon? Pode deixar, pode deixar aqui, eu domino, pode deixar, pode deixar. Vambora fazer uma palhaçada! Peraí, tô pronta! Sete e oito, vamos lá. Então foi, sete e oito. Esquece, graça, você tá perdendo tempo treinando o Maio. Que que é isso, ô linguaruda? Tu tá achando que eu não sou capaz de jogar futebol, Geralda? Mesmo que por um milagre tu conseguisse, não ia convencer. Por quê? Acabei de saber que o rapaz que eles estão procurando é moreno e forte. Ai, tem que ser moreno e forte. Beleza aí, ó. Que cura, tu não sabe qual é a cor da minha calcinha também não, Geralda? Eu sei, sim, com certeza é bege, porque é a cor que toda pessoa de idade usa essa cor de lingerie. Errou porque eu não uso calcinha! Eu gosto de deixar a Juliana livre pra viver. É isso! Credo, mas eu vou sonhar com a tua Juliana. Por que Juliana? Porque ela tem trilha sonora. Quando o moci quer fazer as coisas que eu não quero, eu falo. A Juliana não quer samba! Bem, então acabou o ensaio, né? Que pena, eu tava tão animada, eu tava na pilha pra treinar. Não é ensaio nenhum. Diz que é um ensaio por quê? Gente, o cara não tem que ser moreno, forte? Tem. E tu vai ser melhor que ele, acabou. Não consigo, não consigo. Cadê o moci, hein? Vai ter o dinheiro bom, hein, moci? Tô aqui, meu! Tô, mas tá aqui, mas eu já cheguei primeiro que você. Cheguei primeiro que você. Falar de dinheiro tu aparece, né, moci? Depois fala que gentileza gera gentileza. No teu caso é dinheiro gera gentileza. Ah, falha, eu vou lá dentro. Quer ver você vendo os negócios? Tá. Aí organiza aqui, tá? E aí só... Tá. Organiza aqui... Só. Tá. Chega. A gente vai ensaiando aqui, tá? Tá. Vamos lá, eu quero... Quero saber se você tem alguma habilidade com bola. Várias vezes já. É mesmo, né? Se você quiser eu posso te mostrar. Então vamos lá, me mostra, hein? Tá, vamos lá. Ai, ai, ai! Para! Baca de intimidade! Ah, você tava falando dessa bola? Não, dessa bola eu não conheço nada. Eu não sei nem onde liga. Ligar! Não liga. Maico, Maico, Maico. Vamos começar o treinamento? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pela embaixadinha. Exatamente, embaixada. Vamos lá. Vem cá, o que que é isso? Já tô embaixadinha aqui. Sai daí! Sai daí, Maico! Sai! Maico, olha aqui. Vamos começar pela embaixadinha. Tá. E o Claudio vai mostrar pra você como é que se faz. Mostra pra ele. Não, eu vou mostrar ela dando. Mostra pra você. Você não consegue? Vai lá, mostra. Quem é que não consegue, rapaz? Tá bom. Quero ver se você é bom de bola mesmo. Quero ver se você dá pra jogador. Não dou, não. Eu dou. Passa pra técnico, juiz, gandula, o que for, sabe, Claudio? Meu Deus, olha, eu vou fazer pra mostrar que eu sei fazer, que eu sou bom nisso aqui, tá bom? Tá, tá. Vamos lá. Ai! Ui! Sentiu, sentiu, né? Epa, parou, parou. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Maico? Ai, mãe! Tu tá tendo aula de futebol ou é tango boalhado e tchá-tchá-tchá? Que palhaçada é essa? Nossa, mãe, me deu um teto preto aqui agora. Ai! Como é que deu o teto preto? Você nem botou o pé na bola? Como é que já deu o teto preto? Ai, é o calor, gatinho, eu acho, sabe? Eu tô precisando deitar. Eu tô passando muito mal, mãe. Ai, é o calor? Então a gente vai sair lá no ar-condicionado, vai treinar lá. Me leva no colo, Claudio. Como é que eu vou levar no... Para de palhaça... Olha, mãe. Olha aqui. Quer ir pro colo? Ai, credo, eu tô doente, mãe. Não tá creio que eu tô doente? Tá, tá bom que tá doente. Tá bom. Ai, me deu um teto preto. Também? Ai, eu tô doente. Me leva no colo, me leva? Eu levo. Melhorei, melhorei. Agora você quer, agora você tá... Que que tá acontecendo aqui, gente? Que que tá acontecendo aqui, gente? Que isso? É decoração nova? É porque a gente tem que convencer pro cara que chegar aí... Tem um jogador de futebol aqui dela. Mas esse jogador não tem critério nenhum também, né? Porque é time de Recife, Salvador, Suécia... Era Cazu, Macaé, não sei o quê. Mas o que que tá fazendo a foto do Claudio ali? Nada a ver? Tô aí. É porque eu não tenho time, eu tenho pressa. Tá bom? Mexe com a tua vida. Ai! Maluca! Quer me ver mais maluca? Chegou. Vambora. Todo mundo fazendo as coisas que tem que fazer. Tá. Rich, liga o ar. Mike, estufa o peito, cara de homem. Maci, explica as coisas do futebol. Claudio, vem aqui no meu campinho. É, não... Olha, não dá. Tá vindo coisa. Não vou poder explicar porque eu ainda tô com problema na coluna. Ah, não tem problema não. Eu fiz um negócio de acupuntura, te dou uma agulhada... Tu fica bom, quer? Não, já tô bom. Interrombaram. Que barulhense. Ih, campainha. Meu Deus, você deve ser o olheiro. Ai, meu Deus, você deve ser o olheiro. Ai, eu sou nervosa. Brity, corre lá. Brity, corre lá pra atender, Brity. Corre lá, Brity. Brity. Não olha pra cara dele, tá? Atendeu a porta, cabeça abaixo, pra não assustar ninguém. Tá bom. Vou ficar assim. Meu Deus do céu. Baixou a cabeça. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Licença, boa tarde. Licença. Licença. Meu nome é Ricardo, eu sou olheiro de futebol. Tô procurando um jovem que foi filmado jogando no campinho aqui. No campinho? É um jovem jo... Fala, peixe. É ele, aquele mesmo, aquele mesmo ali, ó. Tudo bem? Beleza, mas o rapaz que eu tô procurando é moreno e mais forte, não é esse? Louco, né? É louco, tu olha, tu não diz, mas é porque ele fica muito no sol. É que agora tá perto do inverno, já tava achando, né? Mas tava queimado, descascou, descascou. Que mentira! Que acha que o Maicon não pega sol, não fica moreno, fica vermelho igual um camarão? Se eu te der uma tapa na tua língua, vai ficar vermelho igual um camarão, quer? Não posso falar nada. É interessante, mas eu tô procurando mesmo o rapaz do vídeo. A gente tem uma pressa no contrato? A gente também tem uma pressa no contrato, né? A gente também tem. E ele faz uma coisa, ele faz até o Neymar, não faz o Neymar? É. Mostra pra ele, mostra. Vou mostrar então, assim, ó, a bola, tá? Aí assim, simula campo, né? Bruna Marquezine. Eu faço a Bruna! Aí tô lá eu e vou fazer a invocadinha aqui, tá? Ai, não sei o que, ela fica... Ai! Ai! Igual o Neymar quando rola no campo. Ai, Juiz, né? Ai, Juiz, né? Ai, Juiz. Maravilhoso. E olha lá! Que parada é essa aí, bro? Fecha temática? De futiva pra mim, tu que fez? E que é isso aí, bichola? Ai, que maneiro pra caraca isso aí! É ele! É isso. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Eu sou eu, né? Quem é o homem aqui da casa? É você, Maicon? Claro que não, sou eu, bro. Careta, 80, 90 que você é. É o rapaz do vídeo! Ai, é o rapaz... Que vídeo é esse? Você jogou futebol recentemente no Campinho? Não, recentemente não, mas jogo todos os dias, brother. Aí, que parada é essa aí? Esse vídeo que vazou aí é o quê que é? Eu pegando um molezinha casada na torcida ali? Desculpa, gente, desculpa. Eu me confundi, desculpa. Eu pensei que você fosse um rapaz. Desculpa. E aqui, qual é, meu irmão? Desculpa, no vídeo não tem como ver a diferença. Não, nem no vídeo nem pessoalmente, que é igual. É, realmente não tem nem foto, você não diz, né? É, não diz. Desculpa. Ô, 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 ô. Que parada é essa que tá acontecendo aí? Uma raia é a seguinte. Ele tem olheiro e tá procurando craque na comunidade. Cala a boca, Britney! Pelo amor de Deus! Crack, brother. Tu sabe que eu não tenho esses vícios, cara. Tem outros vícios, né? Ostra, bacalhau, sereias... Então, é craque de futebol. Eu tô procurando por um e aí eu vi o seu vídeo, você joga muito, parabéns, mas pena que é pro time masculino. Ah, mas... Não, mas então tá dentro. Ela tem physique de rola, ela tem... Ela só não tem a própria mente... Desculpa. É, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Tá bom, tá bem. Não posso passar bem, tá? Tá bom, tá com Deus, então. Ah, espera, seu gringo, seu Ricardo, espera. Vocês não precisam de massagista, não. Eu fiz curso e tudo, sabia? Nossa, mãe, ele nem deu bola pra... Eu não entendi da onde ele é. Ah, você é croata pra mim. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É, a Marta Táxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no conjunto habitacional agora. Obrigada. É? Moro no conjunto habitacional? Então coma a comida no conjunto habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Meu Deus. Acabou, tá? Ué, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonara não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Ela ficar de putariazinha na minha frente ou uma raiazinha? Cadê ela? Não, vai comer aqui, tá? E pode falar pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina, porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta? Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui, filhos? E como estou agora igual a internet aqui de casa? Como? Banda larga. E aí? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui, quer ver? Vai lá, minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Uma raia única é a esperança da gente de ganhar. Uma raia é quase um... Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? Passa ou repassa? É? Ah, palhaço. Não quero. Não quero. Não vai se... Vou repetir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falava de 20 mil? 20 mil. Tu tá esperando o quê, Marraia? Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar deste torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo pra quê? Pra atapar a nossa vida. Meu Deus! Eu vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? Então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo. O negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi antes de ontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais jeito porque eu não quero me afetar. A mãe, não tão gostando da minha coreografia? Olha a cara dele. É o nome de Deus, mãe. Acho que você que não tá com visão dá licença. Ah, a gente foi. Marraia! Êêêê! Me dá a marraia! Tira, Tira! Oh, 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 oh! Peraí, peraí, peraí. Vamos começar, pessoal. Vamos começar o jogo. Vamos começar. Vamos começar o jogo. Êêêêê! Nananina, não. Ainda não é hora de começar. Estão marucos? Vai começar o campeonato sem a mascote do time? Gostosa! 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 Quem é essa? Oi? Oi, tudo bom? Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Essa é minha filha. Ela não é feia assim. Na verdade, é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time, em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade, o nosso querido, o roedor! Êêêê! Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Eu quero dar um depoimento aqui, até emocionado. Ah, Marraia. Quando a gente recebeu a irmã em casa, bevezinha, a gente sentiu exatamente isso. Horror e dor. Ah, Marraia, para isso me emociona. Eu vou só tirar aqui um instantinho, porque está muito... Não! Não! Põe, 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 para não se assustar. Então, vamos conversar, pessoal! Pelo amor de Deus! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Que foi? Marraia! Concentrou, concentrou. Todo mundo pronto? Valendo! Valendo! Vai, Marraia! 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 Vai! Vai, Marraia! 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 Eu sabia! Eu sabia que ia... Deu o ovo! Ô, mãe! Tu não vai bater palma para comemorar, não? Querido, eu estou batendo. É que eu bato na Chewbacca, que é acústico. Vamos agora para o mata-mata! Vem para o mata-mata! Vem para o mata-mata! Vem para o mata-mata! Vá, lá, lá! Mostra para que tu veio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Time para um lado, para o outro... Valendo! Valendo! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Porra, Marraia! Sai, sai, sai! Sai, sai! Chupa! Ô, mãe! Agora não! Agora não! Agora tu quer me explicar? Tu não falou que bate palma com a Chewbacca, está batendo palma para o cara de esquerda. Ok, agora ela está batendo perna e longo. É muita emoção, pessoal! Se Marraia fizer mais esse gol, nós levamos o título para casa! Êêêêê! Vamos lá, deixa comigo! Vem, Marraia! Está contigo, Marraia! Vem aqui, hein? É agora que eu peguei. Peraí, filha, mãe! Peraí, filha! Descendeu aqui! Eu estou doendo muito aqui! Sai, sai! Meu Deus, meu filho! Meu Deus, meu filho! Tá faltando mais um gol decisivo para a nossa vitória! Eu destendi a patela e não vou conseguir chutar! É a patela! É a patela! É a patela! É a patela da Marraia! Gente, sem desespero, não seja por isso, tá? Não seja por isso! Meu Deus do céu! Eu vou jogar! Mãe! G-R-O! Jogar! Mas você está maruca? O que você fazia? Jogar! Para a gente falar, você está surda? Ninguém... Ninguém vai me impedir de botar a bola para dentro! Ai... Opa! Dona Graça vai entrar em campo para substituir Marraia! Eita que agora a gente perde esse campeonato! É de nada! Minha soga é boa! Guarde a tua onda! Eu quero ver! Eu quero ver! Time! Vamos lá! Time para o lado! Time para o outro! Valendo! Sai, porra! Sai, porra! Sai, porra! Sai, porra! Asa! Asa! Cheira na chubassa! Asa! Asa! Tomou na surra fraca!